E aí pessoal, Fernando por aqui, falar de brasileiro Série B, quarta-feira dia 31 de agosto, temos Ponte Preta e Bahia, mercado colocando Bahia como favorito aí no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, eu não concordo muito com essa precificação, o mercado está ainda pressionando para o Bahia, podemos ter aí uma mudança até maior, um aumento assim dessa cotação da Ponte, mas eu vou explicar aqui do meu ponto de vista e deixar aqui a minha dica para o jogo, a Ponte Preta cresceu muito assim nas últimas rodadas, ela venceu 3 se eu não me engano dos últimos 5 jogos, na última rodada fez uma partida ruim quanto no horizontino, mas não desistiu e aí o Luca conseguiu um empate, o que mostra que mudou essa maré da Ponte, antes ela até fazia jogos bons, mas não conseguia transformar em pontos, e agora mesmo jogos medianos ou ruim, ela acha um gol, ela consegue transformar aquilo ali em vitórias, em pelo menos um empate, e isso fez a equipe se afastar bem da zona de rebaixamento, hoje tem 33 pontos, está ali para consolidar uma entrada no G10, tem pela frente o Bahia, o Bahia venceu o Vasco por 2x1, na última rodada de virada na Arena Fontenova, é o segundo colocado ali tranquilamente, está bem atrás do Cruzeiro, esse título já é do Cruzeiro na Série B, e o Bahia deve subir né, tem tudo aí para subir, mas fora de casa vem tropeçando, desde a chegada do Enderson Moreira, o time melhorou dentro de casa, e piorou fora, com o Guto Ferreira era o oposto né, se estava acontecendo, e com o Enderson o time está sofrendo aí fora de casa, até com o Londrina que foi o último jogo, apesar de do 1x0 até o finalzinho ali, tomou um gol de empate, um lance meio estranho ali do Patrick de Luca e depois do goleiro Danilo Fernandes, o Bahia não fez um bom jogo, tem um tabuzinho ali né, um tabu de, desde 2008 a Ponte não vence o Bahia, mas eu confio aqui que esse handicap asiático 0.0 da Ponte está pagando 1.99 nesse momento, que eu estou enviando aqui, que eu estou gravando aqui, essa audiotip, e caso o mercado ainda suba, vale também, então mesmo com esse pensamento do mercado, não tem desfalques a Ponte, não tem grandes problemas, o Bahia por outro lado não tem o Matheus Bahia que é lateral esquerdo, e nem o Luiz Otávio, então vai com alguns desfalques aí, Ponte Preta, handicap asiático 0.0, essa é a minha dica então para esse jogo aí de quarta-feira, ok? Até mais!